Eu quero nós, não eu só, eu quero todos nós, feliz. É luta, luta pela terra e sem teto, sem casa, sem casa e na rua, jogado. Ó, mano assim, ó, quero um tetinho para a gente ficar, a não ser de sofrimento, tanto da saída do mato, uma casinha para a gente viver. E vocês com medo? Não, 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 não. Queira ou não queira, realmente é verdade. A mídia é um instrumento de controle, de poder. A nossa ideia com a mídia tática é que liberte-se um pouco disso, né? Faça você a sua mídia, essa é a ideia. Essa é a ideia, na verdade, do mídia independente, mídia tática. Faça você a mídia. Faça você, João, José, fulano, ciclano, faça você, crie a tua mídia. Aún não têm conquistado um direito humano e social que é o direito a produzir nossas próprias imagens e a comunicá-las a nós. O Atalice se referia que é uma época em que a mídia hegemônica perderia a sua centralidade e a sua verticalidade, dando lugar, então, a processos de auto-organização tecnocomunicativa, numa, o que ele chamou de uma sensibilidade pós-midiática. Nós, aqui no Brasil, temos uma monocultura da comunicação. Nós não temos variedade de experiências comunicacionais. Meio que essa colonização mental, né? Como você sai disso? Eu acho que há várias formas. Essas trocas que não perpassam exatamente por um mecanismo de compra e venda. Eu acho que a gente sabe só sobre isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem um momento que você começa a reagir à opressão e é por isso que eu acho que não há outra saída para a mídia tática do que fazer uma aliança com o universo da arte. E também não é à toa que as manifestações artísticas mais importantes, mais interessantes, contemporâneas, têm uma forte carga política. Esses grupos, e tem vários, ou são chamados de artivistas ou são ativistas ou não se consideram nenhuma coisa nem outra, é levar essa arte para a vida. E não se importar se essa arte está inserindo-se dentro de um museu ou dentro da história da arte, ou se está trazendo um novo modo de pensar lá do chão. A saída para esses grupos não é se inserir no mercado de arte, porque o mercado de arte já é um prostíbulo. E aí, claro, ele está todo dentro de um sistema que transforma em produto. Aí sim, eu acho que aí sim a cultura é um produto. É como se os artistas estivessem abdicando do status art para atuarem diretamente na vida, na ação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Biopolítica é um tipo de poder que regulamenta a vida, por isso que é bio, regulamenta a vida desde dentro. É um outro regime, é uma outra geografia do poder. Biopolítica é um tipo de poder que regulamenta a vida, por isso que é bio, regulamenta a vida, regulamenta a vida, regulamenta a vida, regulamenta a vida. Biolamenta a vida, regulamenta 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 a Pela fuga, pelo êxodo, pela deserção, essa ideia de êxodo muito importante. Um êxodo dos lugares de poder, não é tentar ocupar os lugares de poder, é desertar os viventes.